Olá, eu sou o Teacher Matheus e esse vídeo é para você que fala I pretend to travel in March. Pretend não é pretender, esqueçam isso. O verbo pretender em inglês é intend. Então, eu pretendo viajar em março, I intend to travel in March. Mas o que significa pretend? Pretend significa fingir. I pretended to be sick. Eu fingi estar doente. Bem diferente, né? Pretend, fingir. Intend, pretender. Não errem isso. Bye, bye!